A nova atualização do Blocks Fruit chegou e os Robux são muito caros pra comprar, mano. Como é que eu vou conseguir minha Kitsune? Nossa, véi! 4 mil Robux é quase 250 pila! Como eu vou conseguir comprar isso? Uou! Olha esse servidor que eu encontrei, mano! Os preços dos Robux! Na moral, eu posso economizar muito mais! Sem contar que tem tabela de preço pra cada fruta do Blocks Fruit! Na moral, mano, esse servidor é perfeito! Eu vou comprar minhas frutas lá! Vou aproveitar e deixar o link do Discord deles aí na descrição pra vocês, pra caso você queira adquirir alguma das suas Game Pass muito mais baratas! Só uma dica, se eu fosse você, eu aproveitava a oportunidade! Forma física da Dragon, um novo ícone também da Dragon e até um cara que conseguiu pegar a fruta do dragão no giro! Pois é, tudo isso foi o que vocês me mandaram lá no Discord e hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês no canal! Assiste esse vídeo até o final pra você entender toda essa loucura e se você gostar, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho! Começando por uma imagem que tá repercutindo pra caramba que é uma imagem da Dragon no céu do Blocks Fruit! Vamos dar uma olhada e ver se essa imagem realmente é real ou fake! A primeira imagem foi enviada pelo Chihitashi no dia 8 do 1, mais ou menos há dois dias atrás! Dando uma olhada melhor na imagem, a gente nota que é uma Dragon no terceiro Cia do Blocks Fruit! Na verdade eu acho que tá no segundo e eu acho que isso aqui é o tronco que tem lá no Green Tree! Mas a gente nota uma Dragon toda bugada, mano, olha o tamanho do braço, todo fino, bugado, o bagulho quase sumindo! Não tá parecendo ter uma animação fluida, tá vendo? Toda bugada meio que quadrada, com uns pedaços separados, como se fosse feito realmente no Photoshop! Sem contar que tem essas tiras vermelhas saindo da Dragon, o que na minha cabeça não faz sentido nenhum! A gente também consegue notar algo gigantesco aqui nas costas do dragão, como se fosse aquela parada que o Kaido usa, porém eu acho que eu tenho 100% de certeza que essa imagem aqui não é real! Eu acabei não chegando a perguntar ao Itachi onde ele tinha conseguido essa imagem, então eu não sei se ele pegou do Twitter, de algum canto assim! E se a gente for olhar outros jogos de One Piece, tem dragons que parecem ser essa dragon que tá na imagem, só que meio que recortaram e colocaram na print do céu do segundo mar! Eu poderia entrar nesses outros jogos aqui, porém eu não tenho a dragon neles, então meio que não ia adiantar! Porém dá uma pesquisada aí no Google sobre a dragon do King Legacy, que eu achei realmente bem parecida! E também parece a dragon de algum simulator, mano, só que eu não lembro, eu jogava e eu peguei essa dragon num evento que teve, se eu não me engano foi evento de verão! Porém faz muito tempo que eu não jogo esse simulator de anime e eu não lembro qual é! Se você lembra, comenta aí que teve um evento de verão, que tinha o Kaido lá, deu o Kaido como boss do evento, foi uma parada assim, eu só não lembro qual é! Mas se você lembra, comenta aqui! Logo abaixo do poster da dragon, o Darkzinho me mandou essa imagem lá do twitter dele num post do kit game, onde o cara mandou essa imagem aqui com a suposta nova dragon que ele conseguiu no gacha! Vamos dar uma olhada se esse negócio ainda tá vivo no twitter, porque por lá a gente consegue mais qualidade! Esse foi o post do kit game, onde ele falava que tava levando o filho dele na escola, que não teve muito a ver com a dragon, porém o carinha veio aqui e comentou isso! Ô meu Deus, peguei a fruta do dragão no gacha! E dando uma olhada no perfil desse cara, ele não tem nada publicado! Ele só comenta nos posters dos ADMs né, e de vez em quando no kit game! Provavelmente deve ser um player normal de Bloxfruit! Dando uma olhada na imagem, a gente percebe que não é a mesma dragon que tem lá no poster do mapa de atualizações! Só pelo foguinho que tem em volta, a gente já consegue notar isso! Querendo ou não isso só são detalhes, mas é bem provável que ele tenha desenhado essa dragon aqui, e na moral, ficou muito braba! Não parece ser um model 3D, porque se a gente comparar com o personagem dele, tá bem diferente! Porém ele conseguiu realmente encaixar bem a dragon na imagem! E aí fica a possibilidade, ele fez um model 3D ou ele fez um desenho? Eu chutaria que é um desenho porque não tem a parte aqui do lado da fruta aparecendo ó, parece ser mais uma plane reta! Então eu chutaria que ele fez um desenho e só! Eu não sei mais o que imaginar, mas que ficou muito brabo, ficou! Se a pessoa não entende muito do jogo, realmente cairia! Se a gente atualmente pegar uma dragon no jogo aqui na mão, vocês conseguem ver, tá super normal, então não mudou ainda realmente! Agora esse envio feito pelo Dash ontem à noite, de madrugada! Ele me enviou esse vídeo onde mostra o possível novo ícone da dragon! Vamos dar uma olhada, porque na moral mano, esse aqui eu achei muito brabo! Esse aqui é o vídeo, eu não vou mostrar com a música, porque é a música da Copyright, mas se liga na diferença! Vai fazer uma transição aqui! E na moral, eu não reclamaria se esse fosse o ícone novo da dragon! Olha isso mano, que absurdo! O cara conseguiu deixar bem mais amedrontador mano, olha esse bagulho cara! Na moral, eu queria muito que esse fosse o ícone oficial da dragon! Infelizmente, eu não sei a pessoa que criou esse ícone, mas eu estava disposto, sinceramente eu tô disposto, a fazer um movimento com todos vocês inscritos aqui do canal Que apoiarem esse ícone, esse é o novo ícone da dragon! E a gente lá no Twitter do Bloxfruit, flodar os ADMs pedindo isso! Porque na moral, se a gente pedir, eles vão ter que colocar! E sem dúvidas, esse outro ícone tá muito melhor mano! Isso é sem dúvidas, não tem nem o que falar! Então se você sabe quem fez, se foi um cara no Twitter ou um cara no TikTok, comenta aqui por favor mano, quem foi que fez esse ícone! Porque eu quero tá entrando em contato com essa pessoa que fez, aí eu vou perguntar se ela realmente vai querer que esse ícone entre no jogo, Que aí a gente tenta fazer um movimento louco entre a comunidade! E sinceramente mano, eu acho que a gente consegue, porque tá muito brabo mesmo cara, tá absurdo de bonito! Comenta sua nota aqui de 0 a 10 pra esse ícone comparado ao antigo da dragon, que é esse aqui! Eu simplesmente vou dar minha nota e a nota 10, agora eu quero saber a de vocês também! Esse outro ícone foi enviado pelo HumanX e como vocês podem ver mano, tá muito brabo! Esse aqui bem que poderia ser o ícone que fica da fruta lá no inventário, mas normalmente eles colocam a parte da frente da fruta, então eu acho que eles não usariam! Ah, e isso aqui foi uma fanart! Eu acabei descobrindo o cara que publicou essa fanart, porque tá aqui o arroba dele, arroba underline overdrive! Ah, e eu também não descobri só por causa desse arroba aqui, porque eu não tinha notado! Eu descobri porque alguns de vocês me marcaram nessa publicação lá no Twitter, como o Fábio! E o Nail mano, que na moral, o Nail é lá das antigas mano, quando eu comecei a utilizar o Twitter ele me marcava em tudo! E fazia muito tempo que eu não via uma notificação dele aqui mano, e finalmente apareceu! E na moral, o Nail, muito obrigado por ter me marcado mano! E como vocês podem ver, eu retuitei lá no Twitter também, pra dar os créditos pro cara, porque na moral, essa Dragon que ele fez em desenho ficou muito braba! E esse link aqui que o Andriel me marcou, e por incrível que pareça, o Nail também me marcou recentemente lá no Twitter, foi essa imagem aqui da Dragon, aonde pode ser o suposto novo ícone! Só que pra quem não conhece, esse aqui é o Tobey mano, há muito tempo atrás, ele começou a fazer umas imagens de fã mesmo pro Block Street! E muita gente na época pensou que era oficial, deu todo um rolo, até o E chegar numa publicação dele, comentar e falar meio que ignorante né? Porque a gente sabe que o E às vezes fica meio irritado, pra quem jogou naquela treta que deu nos melhores do ano! Mas simplesmente o E chegou no post do Tobey e comentou, por que vocês estão achando que isso é oficial do Block Street, tá ligado? Se eu bem me lembro, foi essa imagem aqui, que ele tinha publicado, aonde mostra o My Gaming meio que com a Dragon nova, isso aqui faz muito tempo, foi em abril de 2023, e o Hip Hydra com a provável nova Control! Porém, isso aqui tinha sido depois daquele post que o Block Street tinha feito, falando sobre a nova atualização, que demorou quase um ano pra chegar! E aí, logo em seguida, ele fez esse post aqui, onde mostra o Kaido na forma híbrida, e a filha dele lutando! E por algum motivo, ele tinha colocado a arroba My Gaming, arroba Hip Hydra, arroba Block Street e hashtag Block Street! O que todo mundo pensou que poderia ser uma imagem oficial do jogo! Já que esse Tobey é o cara que faz nada mais nada menos que as thumbnails do Kit Game! E todo mundo sabe que o Kit Game conversa com os ADMs, né? Até porque o cara tem nada mais nada menos que uma Triple Yoro dentro do jogo! E essas foram algumas das imagens que vocês me mandaram aí no Discord, que tem relação com a próxima atualização! A gente deu uma olhada em algumas, e a maioria, como a gente pôde perceber, realmente são ou fanartes ou algumas imagens fakes! Mas eu quero agradecer por vocês estarem enviando essas informações, porque é bom pra gente discutir e dar uma olhada se é fake ou não! Então se você aí tem alguma coisa de interessante pra me enviar, entra lá no meu Discord, o link tá aí na descrição, mano! Basta você clicar, você já entra! E aí é só você vir aqui nessa parte onde faça a sua teoria! A gente tá normalmente debatendo sobre a Dragon e a nova fruta Zoan, que era na época a fruta do T-Rex! Porém, já mudou, e agora a gente só tá usando pra falar da Dragon e mais algumas coisas, como a galera aqui, ó! O Dash acabou de encontrar essa imagem aqui do CA4, que provavelmente deve ser fake, por conta principalmente da qualidade! Mas a gente sabe que o Block Street, como ele disse aqui, tem essas insígnias quando a gente chega em um novo mar! Então se você tem alguma teoria ou alguma imagem interessante, que talvez possa estar aparecendo aqui no vídeo, bota lá nesse chat, né? Vai ser um pouco complicado de eu ver, mas manda lá, mano! Manda lá, faz sua interação que é bem de boa! E quem sabe eu não posso estar trazendo uma parte 2 aqui desse vídeo, trazendo mais algumas imagens de vocês! O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado! Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, que me ajuda muito! E aguardo vocês no vídeo de amanhã! Valeu, falou e fui!